Hoje estou conversando aqui com o padre Wagner Ferreira, quem não conhece, é membro da Comunidade Canção Nova há 20 anos. Hoje é o formador geral da Comunidade Canção Nova, dos pré-discípulos, discípulos, consagrados, até dos sacerdotes. E também ele é o diretor hoje do Instituto de Teologia Bento XVI, da Diocese de Lorena, em conjunto com a Canção Nova. E o padre Wagner está mostrando, então, o fruto do seu trabalho, do seu doutorado e mestrado em Roma, olhando para as necessidades da comunidade, das comunidades, e que agora transforma tudo isso em quatro livros. Padre Wagner, eu gostaria que o senhor detalhasse um pouco, a partir do primeiro livro até o último, mostrando a sequência, o objetivo de cada coisa, porque, como eu disse, é muito importante esse material formativo para as lideranças das comunidades. Então, veja bem, como você já disse, esses livros, eles são resultado da tese doutoral. Eu concluí o doutorado, eu concluí o doutorado em fevereiro do ano de 2009, fiz o doutorado na Academia Alfonsiana em Roma. Eu tinha essa preocupação de trabalhar um tema bem atual, certo? Um tema bem atual. Um tema necessário. E, ao mesmo tempo, necessário. Até porque a teologia moral, ela tem, sem dúvida, esse conteúdo doutrinário moral da igreja, seja a partir de nosso Senhor Jesus Cristo, né? E depois, com todo o desenvolvimento que a reflexão teológico-moral, ela foi tendo no decorrer da história da própria igreja, não é? Principalmente a contribuição de São Tomás de Aquino, certo? A contribuição de Santo Afonso Maria de Ligório, que é o doutor, né? O doutor em teologia moral, o doutor da igreja, Santo Afonso Maria de Ligório, ele é o patrono dos moralistas e dos confessores, não é? O fundador aí da congregação dos redentoristas. E depois, nós temos também tantos outros teólogos moralistas com a sua importância de serviço na igreja. Agora, eu, por causa da teologia moral, queria abordar um tema bem atual e necessário. Então, eu escolhi a realidade das novas comunidades, particularmente da Canção Nova, da comunidade Canção Nova. Porém, como era teologia moral, eu precisava abordar um tema também que tivesse um cunho propriamente moral. E aí, olhando as comunidades, eu percebi a importância de falar da formação, certo? E a formação, no campo moral, nós chamamos de formação da consciência moral. Então, eu trabalhei uma tese em quatro capítulos. Depois, voltando para o Brasil, eu resolvi publicar essa tese, porém, transformei cada capítulo em um livro. Cada capítulo em um livro, até para ficar, sabe, dar um acesso mais fácil aos leitores, às leitoras, aos membros das novas comunidades, aos irmãos sacerdotes, aos seminaristas, ao povo da igreja, para dar um acesso mais fácil. Eu queria dizer uma coisa, Padre Wagner. Eu li já essas obras do Padre Wagner. Inclusive, tive a alegria de... Posso contar que fiz a apresentação? Como não. É, como não. Já contei, não é? Ele convidou para fazer a apresentação do quarto volume, que não saiu, ainda vai sair. Eu li todo esse material. E o que eu quero destacar que é o seguinte, a gente está falando aqui de doutorado, de Roma, de Instituto Alfonsiano. De repente, quem está lá de lá está pensando, nossa senhora, esse negócio vai ser muito difícil de eu entender. Não é. Não é. Padre Wagner deu uma conotação assim, bem, a mais simples possível. Sim. Para que o leigo possa entender, um coordenador de comunidade. Então, não pense você que é uma obra acadêmica que você não vai entender. Não, não é. Não, é pé no chão. Tem todas as preocupações, todo esse embasamento teológico, doutrinado, mas numa linguagem pé no chão para a realidade das comunidades de hoje. Então, veja bem, o primeiro livro é esse aqui, A Formação da Consciência Moral nas Novas Comunidades. É claro, cada capítulo da tese tinha um título, um título, né? Sim. O título geral da tese era a contribuição dos novos movimentos eclesiais e das novas comunidades na formação da consciência moral. Dois pontos. É uma análise da experiência da comunidade Canção Nova no Brasil. Então, esse é o título geral da tese. Bem pé no chão. Bem pé no chão. A experiência da Canção Nova. Aí, o primeiro capítulo, o que eu desenvolvi? Então, olhando rapidamente aqui, como eu falo de formação da consciência moral nas novas comunidades, é claro que aqui eu dou uma pincelada no que vem a ser novas comunidades. Porque eu vou aprofundar a questão das novas comunidades no segundo livro, no segundo capítulo da tese, que é esse segundo livro, As Novas Comunidades no contexto sociocultural contemporâneo. Então, eu dou uma pincelada. Porém, o que eu abordo aqui? Primeiro, consciência moral na teologia bíblica. Ou seja, o que as Sagradas Escrituras falam de consciência moral? Depois, a formação da consciência moral à luz do Conselho Vaticano II. Porque existe um texto muito precioso do Conselho Vaticano II que fala da consciência moral e da formação da consciência, que é a Constituição Pastoral Gaudium et Spesce, número 16. Número 16. Claro que também existem outros textos que são preciosos. A Dientatis Humanae, o decreto Dientatis Humanae é que fala sobre a liberdade religiosa. É importantíssimo, porque a liberdade religiosa hoje mais do que nunca, né? No que diz respeito ao respeito, a questão do respeito à consciência das pessoas. Não é? Até mesmo a questão da evangelização. Ou seja, a evangelização, nós temos o dever como igreja de evangelizar, mas nunca a evangelização pode ser a violência, a consciência das pessoas. Uma imposição da doutrina da igreja, da palavra de Deus e tal, às pessoas. Tem que ter o respeito à proposta. Então, formação da consciência à luz do concílio. Contribuições dos magistérios de João Paulo II e Bento XVI. É, beleza. Ou seja, João Paulo II tem textos e aqui é a riqueza do meu trabalho. Não estou aqui querendo jogar confete para cima de mim, não. É o Papa, né? Mas a riqueza do trabalho, porque eu pesquei textos que não estão nem traduzidos em português. É mesmo? Não. Textos, pronunciamentos de João Paulo II, sabe? Existe uma obra que são os pronunciamentos, né? Os ensinamentos de João Paulo II. Se chama Ensenhamente de Giovanni Paulo II. Mas tem dos outros papas, Bento XVI também, tudo em italiano. E tem textos que não foram traduzidos. Não tem tradução em português. É, porque a gente entra lá no site do Vaticano, não tem o documento em português. Não tem o documento em português. Tem latim, francês, inglês, alemão, às vezes não tem em português. Não tem em português. É verdade. Então, tem textos. O dele é aquele, eu queria ler aquele sobre a Eucaristia da Chancene, sobre a Santa Ceia. Não tem em português. Estou esperando até alguém que o traduza. Esses documentos é um risco a gente querer traduzir, né? Então, eu pesquei textos de João Paulo II. Sim, muito bom. E depois também textos de Bento XVI, desde a Deus Caritas Est, Spes Salve, as encíclicas, Sacramentum Caritatis, de Bento XVI, o Sacramento da Caridade. Ou seja, eu pesquei textos, pronunciamentos dos papas, Bento XVI, João Paulo II, sobre a formação da consciência moral. E por que que eu peguei eles? justamente porque eles foram grandes, Bento XVI tem sido, e João Paulo II, grandes promotores, motivadores, dos movimentos eclesiais das novas comunidades. Sem dúvida. Depois, à luz disso tudo, qual é a contribuição dos movimentos eclesiais e das novas comunidades na formação da consciência moral? Eu coloquei aqui nesse livro, nesse nosso primeiro livro, que a contribuição específica é, em primeiro lugar, a questão da formação doutrinária, da formação à luz do magistério da igreja, dos seus próprios membros. Claro, uma formação que se dá também na perspectiva do carisma. É uma contribuição. Ou seja, formar, quando uma comunidade nova se coloca a formar discípulos e missionários, a gente percebe que ali tem uma contribuição. Tem uma contribuição. E depois, a questão, que aí é também um elemento muito característico dos movimentos eclesiais das novas comunidades, essa questão de aglutinar na comunidade, no movimento, é fiéis de diversas ordens. Ou seja, leigos, leigas, mas também padres, mas também religiosos, religiosas, pessoas consagradas e tal, que se identificam com aquele carisma, que se identificam com aquela espiritualidade, criando um clima muito bonito de fraternidade, a partir do qual a evangelização, a ação evangelizadora acontece. Então, essa formação da consciência que rompe com essa cultura individualista, essa cultura de cada um lutando pela sua própria realização, pela sua própria felicidade. Cada um pra si. A minha felicidade, ela passa necessariamente pelo mistério da comunhão da igreja. A comunhão da igreja. E uma comunhão que não se dá somente de forma isolada no movimento, mas é uma comunhão com o corpo místico de Cristo, com a igreja. Então, aqui nós temos também uma contribuição específica e bonita que os movimentos eclesiais e as novas comunidades dão para a questão da formação da consciência dos seus membros. Esse é o primeiro livro. Podemos passar para o segundo? Sim. Segundo livro, esse aqui. Ou seja, eu digo que é o segundo livro porque é o segundo capítulo da tese. As novas comunidades no contexto sociocultural contemporâneo. Tenho que fazer aqui um agradecimento ao nosso bispo de Ocesano, Dom Benedito Beni, nosso bispo de Lorena, porque ele fez a apresentação do primeiro livro. Agora, um outro agradecimento vai a Dom Alberto Taveira Correia, que é o arcebispo de Belém do Pará, que fez a apresentação deste segundo livro. Nós temos o conhecimento dessa contribuição maravilhosa de Dom Alberto Taveira em relação às novas comunidades. Sem dúvida. Ele que, sabe, desde sacerdote, pelo menos que eu sei, desde sacerdote tem esse vínculo com o movimento dos folclores. Ou seja, Dom Alberto entendeu a beleza, a riqueza, a importância das novas comunidades. Entendido. E ele, por sua vez, tem sido um grande pai, certo? Um pai, até mesmo um pai que acaba trazendo para nós essa palavra autorizada do magistério da igreja. Para formar, para formar, contribuir com a formação das novas comunidades. Sem dúvida. Então, Dom Alberto fez a apresentação desse livro. O que eu abordo nesse segundo livro? Primeiro, as novas comunidades, como toda a igreja, particularmente, olhando a nossa situação sociocultural de Ocidente, não estou olhando para a realidade do Oriente, para a Ásia, vamos olhar para o nosso Ocidente, Europa, Américas, e assim por diante. Então, veja, nós nos encontramos num contexto sociocultural marcado pela secularização. Explique um pouco o que é a secularização. Ou seja, a secularização, nós identificamos como característica principal da secularização essa falta de uma valorização dos valores transcendentais, dos valores divinos. Uma exclusão de Deus da sociedade. Em relação à sociedade. Ou seja, a sociedade secularizada é a sociedade que realmente exclui toda e qualquer referência a Deus. Vive como se Deus não existisse, disse o Papa. Exatamente. Ou seja, para a sociedade secularizada, é a questão religiosa ela deve ir para o âmbito privado. Ou seja, a pessoa pode ter a sua religião, mas essa religião não pode ter interferência na vida pública da sociedade, na vida política. E aí, claro, ou seja, os patrocinadores do secularismo, do secularismo, dessa cultura secularizada, eles ainda se utilizam de argumentos históricos para dizer quando a religião, principalmente o cristianismo, quando o cristianismo ficou ditando normas à vida da sociedade, não é? Então, nós tivemos... Atrasou a sociedade. Atrasou a sociedade. Você conhece melhor do que eu. Porque é mentira, ou você conhece melhor do que eu. É mentira. Em função dos seus livros, das suas obras, né? Então, eu digo o seguinte, olha, que as novas comunidades, elas procuram participar da ação evangelizadora da igreja num contexto de uma sociedade marcada pela secularização. Certo? Então, veja, é claro, também os membros das novas comunidades são, de certa forma, influenciados por essa realidade secularizada. Que vive no meio delas, né? Exatamente. Então, é aí que nós precisamos ter um pouco também a preocupação... Está no mundo sem ser do mundo, né? A preocupação com a formação. Porque os que vão entrando nas comunidades são pessoas que vêm de contextos marcados pelo subjetivismo, o individualismo, problemas com relação à questão de autoridade, obediência, não é? A crise das instituições. Todas essas coisas caracterizam nessa cultura secularizada. Certo? Então, eu trabalho isso aqui como um preâmbulo, não é? Para depois entrar na questão das novas comunidades. Quando eu entro na questão das novas comunidades, aí vem significado dos novos movimentos eclesiais e das novas comunidades. Aí foi onde eu já citei aqui a questão da guinada, ou seja, a contribuição que o Conselho Vaticano II deu às novas comunidades. Depois, o que vem a ser carisma? Ou seja, nós estamos falando aqui de uma teologia de carisma, da Lumen Gensio e tal, o que vem a ser um carisma que dá origem a uma obra carismática. Inclusive, citando a vigília de Pentecostes com João Paulo II em 1998, aquela vigília ela foi precedida por um congresso que foi promovido pelo Pontifício Conselho para os Legos em parceria com a Congregação para a Doutrina da Fé. Um congresso que houve em Roma, certo? Sobre as novas comunidades, novos movimentos eclesiais. Existem já livros com a publicação dos textos, das conferências feitas por esse congresso. Inclusive, a, sabe, a majestosa conferência do cardeal Hatzinger que na época era o prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé. Certo? Majestosa por quê? Porque Hatzinger, já, o cardeal Hatzinger, já a partir de alguns pronunciamentos antigos de João Paulo II, reforçou a questão da fundamentação carismática dos novos movimentos eclesiais e das novas comunidades. Inclusive, falando que na vida da igreja, os novos movimentos eclesiais e as novas comunidades são a expressão da dimensão carismática da igreja. Que deve, essa expressão carismática, deve viver em profunda comunhão com a dimensão hierárquica e sacramental. que o concílio coloca a igreja é hierárquica, sacramental e carismática. Porque essa é a vengência que coloca logo no começo. Exatamente, exatamente. E isso tem, aqui eu coloquei, isso tem um pouco a contribuição de um grande teólogo contemporâneo, já falecido, que é Von Balthasar, né? O cardeal Von Balthasar. ele trabalhou uma imagem de igreja, sabe? A partir da simbologia bíblica, João, Pedro, Maria. Então, João Paulo II, ele absorveu um pouco essa teologia de Von Balthasar para dizer que nós temos na igreja a dimensão petrina e a dimensão mariana. Mariana. A dimensão petrina que simboliza toda essa riqueza desse desses dons, o dom hierárquico da igreja, que é um verdadeiro dom do Espírito, porque Jesus fundou a igreja a partir dos apóstolos, hierarquicamente, e depois a dimensão mariana como representante dessa vitalidade carismática da igreja. Eu trabalho tudo isso aqui, tudo isso aqui, não é? Porém, de forma sempre complementar, ou seja, a dimensão carismática necessita da hierarquia. Sem hierarquia, nós não temos sacramentos, sem hierarquia nós não temos magistério, certo? Nós não temos sacramentos, nós não temos magistério, nós não temos palavra de Deus ensinada com autoridade, certo? Com a palavra de Deus que realmente ilumine a vida dos fiéis com a verdade salvífica de Cristo. Sem hierarquia não tem jeito. agora, o carisma portanto se perde, o carisma se degenera aí nessas heresias. Por sua vez, também a hierarquia ela precisa da vitalidade carismática. Sim. Ela precisa da vitalidade. É o binômio instituição e carisma. Que aí se harmoniza perfeitamente nesse contexto. Exatamente. Não é? Então, são, eu trabalho isso aqui. Depois, como eu já havia citado, eu entro na questão dos sinais de eclesialidade à luz da Cristo Fidelis Light de João Paulo II. A exotação apostólica Cristo Fidelis Light que trabalha toda a questão da missão, da vocação e a missão dos fiéis leigos e leigas na vida da igreja e também no mundo. Ali, João Paulo II fala dos critérios de eclesialidade e eu abordo, eu desenvolvo cada um dos critérios. Primeiro, critério, vocação à santidade. Segundo, critério, profissão da fé católica. Terceiro, critério, a comunhão com o Papa e os bispos. A comunhão com o Papa, ou seja, essa comunhão com a Igreja Universal e a Igreja Particular. Certo? Comunhão efetiva. Não é comunhão de você falar ah, eu amo o Papa, eu amo o Papa, mas não se intera em relação ao magistério pontifício. Ah, eu amo o meu bispo, mas não entra na dinâmica da pastoral diocesana e assim por diante. Depois, quarto critério, participação na missão da Igreja. Então, é aquilo que eu falei, ou seja, uma obra carismática, ela deve viver em função da ação evangelizadora da Igreja. Com a sua particularidade, com a sua riqueza, com a sua contribuição e, por fim, um outro critério importantíssimo, presença na vida da sociedade. Ou seja, essa missão evangelizadora que deve também se verificar é na atuação da vida da sociedade. Fermento na massa. Sal da terra, luz do mundo. Ou seja, a luz de toda a doutrina social da Igreja. Então, a ação evangelizadora da Igreja, João Paulo II, naquele seu documento Solicituto Reis Socialis, ou seja, Solicitude pelas coisas sociais. João Paulo, que faz parte desse corpus doutrinário, o corpo doutrinário da doutrina social da Igreja, ele fala que o ensino, o ensino, o estudo da doutrina social da Igreja faz parte da ação evangelizadora da Igreja. A Igreja não estaria atuando na evangelização se ela não fosse ao encontro das questões sociais do nosso mundo. É interessante a gente até lembrar disso que há cinco anos atrás ou mais o Vaticano fez questão de publicar um compêndio de doutrina social da Igreja e é algo que nós não ainda conhecemos. Não conhecemos. E que as novas comunidades também... Justiça e paz. É algo que faz... É a proposta da Igreja para a solução dos problemas sociais da humanidade. Também. A luz do evangelho. E a gente percebe isso. A gente percebe porque, por exemplo, havia um juízo, um juízo muito superficial e negativo em relação às novas comunidades porque as novas comunidades não traziam nada no que diz respeito à contribuição com as questões sociais. Certo? Quando, na realidade, por exemplo, eu analiso a comunidade Canção Nova, quantas obras sociais a Canção Nova tem feito? Tudo bem que nós podemos dizer ah, tem muitas obras de assistencialismo. O Papa Bento XVI na Deus Caritas Este ele fala na segunda parte dessa sua encíclica do problema do assistencialismo. Sem dúvida. Então, é claro que existem situações concretas da vida de pobres. Certo? De pessoas que vivem em fome, miséria. Tem que ser atendido de imediato. O atendimento tem que ser imediato. até que se possa criar uma promoção. Certo? E depois, ou seja, a atitude da igreja que não quer substituir ou não quer eliminar a responsabilidade do Estado. A responsabilidade do governo. Porque essas questões sociais, elas são também da responsabilidade do Estado, do governo. Claro. A promoção do bem comum. Principalmente. Exatamente. Então, veja, a igreja não quer se substituir, mas, vendo que muitas vezes o Estado, por sua própria conta, não consegue responder a essas exigências, a igreja também entra em jogo. Para além do assistencialismo, ou seja, a formação de uma consciência, sabe, para que os problemas da educação, tudo isso aí, comecem, pouco a pouco, a serem sanados. E a Canção Nova tem, por exemplo, para dizer a Canção Nova que eu conheço, mas outras novas comunidades têm dado uma resposta bonita no que diz respeito aos problemas sociais. Não, tem mesmo. Eu, quase que todas as comunidades que eu conheço, padre, têm hoje um forte trabalho social. Por exemplo, a Obra de Maria trabalha pesado, por exemplo, com o pessoal de dependentes químicos em várias casas. A Canção Nova tem aqui várias, obras sociais com crianças, com o Instituto, com o Hospital para de Pio e Santas Coisas. Então, realmente, esse despertar foi assim, foi nascendo naturalmente. Aliás, a Igreja, nos dois mil anos dela, sempre fez isso. Sempre, sempre. Todas as instruções da Igreja. Isso fala da autenticidade carismática, né? da Igreja. E aí,